Não sei se o sistema de voto e de eleição não terá que ser uma coisa completamente diferente, não sei. Ou começas a ter pessoas comuns que não têm nada a ver com filiações partidárias a quererem fazer alguma coisa, não sei. Na verdade eu também, quando vou votar, e vou votar porque tenho o direito e o dever de o fazer, mas também vou completamente descrente no que estou a fazer. Na verdade eu não, já deixei de votar em partido, já voto nas pessoas, mas vi-me essas pessoas, já não acredito, não acredito. A única pessoa que eu acredito é em mim e no meu trabalho. Não acredito que alguém vá fazer alguma coisa por mim como já acredito que muita pouca gente faça alguma coisa por outra pessoa que esteja ao seu lado. E acho que isto vai ser, isto acho que é um crescendo, não é? Não sei, vai ser, é complicado. Não sei, vai ser, é complicado.